Você lembra o evento Desafio de Dança Joinville? Aquele que ficou conhecido como a Dança dos Famosos de Joinville? O evento encantou a todos os presentes por aproximar todos nós da atmosfera do Festival de Dança que também ocorria naqueles dias. E é a partir daqui que começa a história do projeto que o programa Você Sabe Fazer junto a KM Produções Audiovisuais está lançando. No começo do mês de fevereiro deste ano, eu junto de outras pessoas de Joinville fomos convidados para fazer parte do evento, mas surgiu um problema. Eu não sabia dançar. A organização do evento disponibilizou professores para os convidados melhorarem sua dança ou como no meu caso aprender a dançar. E olha o resultado que tivemos em apenas algumas aulas. A partir disso, a organização do programa e a produtora pensaram Como aquela pessoa que aprendeu a dançar faz para mostrar o resultado final? A dança não é movimento? Então por que não fazer um vídeo do que aprendeu e poder mostrar para as outras pessoas ao invés de somente fotos? Com essa ideia, idealizou-se o projeto Arte de Dançar que busca a produção de um vídeo para mostrar a todos como a dança é acessível para qualquer pessoa. Eu fiz o primeiro vídeo deste projeto como demonstração do que você também pode ter. No vídeo, dancei com o professor William Alves, que também foi minha dupla no desafio de dança. Veja só! O que você também pode ter. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, você que quer aprender ou mesmo você que já sabe dançar e quer ter um vídeo produzido mostrando a dança, entre em contato com a nossa produtora. Fico no aguardo do seu contato através do telefone 91 25 9301. Agora vamos fazer um rápido intervalo e assista a seguir a quinta transformação do quadro Beleza em Foco e veja como ficou o resultado da vencedora. Em alguns segundos já estamos de volta.